E aí meus amigos, mais um vídeozão top no canal, estamos saindo hoje daqui da Avenida Integração, vamos até o bairro Lagoa Nova, vamos pegar aqui a Avenida Jaguarari e vamos até o bairro Lagoa Nova galera, acompanha o vídeo até o final, deixa aquele joinha aí para fortalecer nosso canal galera, estamos saindo daqui da Integração, Cruzamento com a Prudente de Moraes galera, se você conhece comenta aí, aqui a esquerda nós pegamos a Prudente para o lado do Alecrim, a Cidade, o Shopping, Nevaldo Rocha e a esquerda para alongamento da Prudente galera. Comenta aí se você já passou aqui, se você conhece, seu amigo mora aqui, estrada o dedo no joinha sem pena galera, vamos fazer esse canal bombar, só tenho a agradecer a vocês pela atenção em assistir nossos vídeos, o sinal aqui é demorado porque é 3 tempos, hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro, hoje é dia de jogo do Brasil galera, vamos torcer, ver se vai dar certo, dia hoje está meio nublado, vamos, vamos seguindo aqui, não sei se aqui ainda é Integração ou se já é a Jaguarari galera, comenta aí se você sabe, tem uma placa ali Integração, mas eu acho que seja já a Jaguarari, o dia hoje está top para andar de moto galera, aqui o sol está frio, tem algumas nuvens escondendo o sol, olha aí galera, muitos prédios aqui, nossa cidade cresceu muito, você que está fora aí da nossa cidade quando morava aqui, já tinha esses prédios, comenta aí de onde você está falando galera, não esquece de deixar seu comentário galera, eu respondo a todos vocês, vários condomínios de luxo aqui, tem aqueles velhos radazinhos né, para pegar nossa grana, muita atenção, aí estamos na avenida Jaguarari, Natal Rio Grande do Norte, muito carro, para toda a rua que a gente vai, essa movimentação, isso é na zona sul, na zona norte, muito carro tem aqui na nossa cidade galera, aqui mais na frente já é o cruzamento da da Jaguarari, com a capitão mogoveia galera, é aqui dá acesso a rodoviária, a SEASA, essa aqui é a Jerome Câmara que a gente passou, Jaguarari com a Jerome Câmara, vamos passar aqui nessa outra, essa aqui é a Leme, Lime e Silva, avenida Lime e Silva, já estamos no bairro Lagoa Nova galera, Ah não galera, Mitas Barros é essa aqui, é, Mitas Barros é essa, aquela outra que a gente passou, tem a Mitas Barros, tem a Lime e Silva, e ela ficou no meio, agora eu não estou lembrado não galera, mas é entre a Leme e Silva e a Mitas Barros, no bairro Lagoa Nova, a próxima é a Nascimento de Castro, aqui é mão única, só de quem vem, quase todas as ruas de Natal agora é assim galera, botaram tudo mão única, para ver se melhora o trânsito, porque é muito carro, quando o sinal fecha dá esse tumulto aí ó, é para todo lado que a gente vai, aqui é a Nascimento de Castro, Jaguarari com a Nascimento de Castro, vou mais até ali a frente galera, finalizar o vídeo para vocês, não esquece de estar lascando o dedo no joinha aí galera, fortalecer nosso canal, olha aí a 600 do cara, braba, aí é ligeira, valeu galera, até o próximo vídeo, muito obrigado a todos que acompanharam até o final, e os que não acompanharam também galera, muito obrigado a todos, valeu! tchau, tchau!